Voltamos então para a continuação do nosso programa, o programa Novo Nascimento, com a mensagem a humilhação do Messias. Nós falamos, por exemplo, que as pessoas às vezes perdem bênção porque estão pensando no evangelho de pompa. Eu estava falando sobre Namã, o sírio, registrado no livro de 1º Reis, capítulo de número 5. Namã era leproso, era um capitão do exército da Síria, mas era leproso, isto é, ele precisava da bênção de Deus. E a Bíblia diz que ele chegou perante Eliseu, porque ele ficou sabendo que Eliseu podia orar por ele e repreender aquela lepra, e ele receber as dádivas do Senhor, mas ele pensava que Eliseu ia chegar lá, ia colocar a mão, ia colocar a mão nele, ia abençoar ele de uma maneira que ele queria. Ele queria um evangelho de pompa, e que muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus, porque querem o evangelho de pompa e estão humilhando, humilhando o Messias. Porque Jesus é humilde, é humilde na sua aparência, eu disse que não porque ele fosse desfigurado ou deformado, mas porque ele era simples mesmo, e o evangelho é simples. E a Bíblia diz que Eliseu disse para Namã, vai lá no Jordão e te banha sete vezes e tu vai ficar curado. E ele saiu bravo, porque ele queria uma atenção especial, porque ele era um capitão do exército da Síria. Quem sabe você que está nos ouvindo, você está dizendo assim, não, mas o pastor está falando de um evangelho bem simples, mas eu sou dono de uma firma, eu preciso de um atendimento privilegiado, eu preciso de um atendimento diferenciado. Agora, o evangelho de Cristo, que pode mudar a tua vida, é um evangelho simples, é um evangelho simples. Se você quer ser abençoado, você vai ser abençoado por um evangelho simples. Lembro que quando Paulo estava pregando na igreja de Coríntios, no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele disse assim, ó, para a igreja, eu não vim aqui ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim até vós com demonstração do poder de Deus. Queridos que nos ouvem neste programa, queridos amigos, querida amiga, você que está angustiado, você que está abatido, você nunca vai ser abençoado por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas você vai ser abençoado com a demonstração do evangelho simples, do evangelho que não é formal, do evangelho que muitas vezes não está caracterizado na tua planilha como algo que você mereça, mereça, né? Mas o evangelho é simples. Paulo disse à igreja de Coríntios, eu não fui convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque sabedoria humana não leva ninguém a nada, sabedoria humana não leva ninguém a receber a bênção de Deus. Eu me lembro que quando eu estava noutra igreja, muitas vezes eu ouvi palavras de sabedoria humana, palavras, por exemplo, pronunciadas no latim, que eu não entendia nada, a pessoa que estava falando, ela entendia, mas eu não entendia nada, e isso não me adiantava nada, não me adiantava nada, porque cada vez eu ficava mais angustiado, mais triste, mais desanimado. Agora, quando eu ouvi o evangelho simples, um evangelho não feito por mãos humanas, nem com sabedoria humana, Deus transformou a minha vida através da eficácia do evangelho. Por isso que o profeta disse, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Assim era Jesus. Jesus era humilhado pela sua forma simples de tratar as pessoas, pela sua forma simples de proceder, pela sua forma simples desde o seu nascimento, numa manjedoura, na cidade de Belém, da Judéia. Não veio num palácio, não veio num palácio como o povo estava esperando, e muitos estão esperando até hoje Jesus para vir do palácio. Ele veio de uma forma simples, trazendo um evangelho simples, sem aparência humana, mas o evangelho com alto poder de eficácia, de transformar, de batizar com o Espírito Santo, de mudar a concepção do homem, mudar o homem bêbado como eu, mudar o drogado, mudar a prostituta, o homossexual. Este evangelho simples, e que muitas vezes é humilhado pelas pessoas, Jesus é humilhado, a igreja muitas vezes é humilhado, e muitas vezes as pessoas vão de mal a pior, porque não aceitam o evangelho simples. E a Bíblia diz que quando o Naman, ele aceitou o que o profeta, o que Eliseu disse, ele foi imediatamente curado. A Bíblia diz que a pele dele que era leprosa, que era, e ele não podia cumprimentar os filhos, não podia comer junto com a esposa, não podia participar da refeição junto com os filhos, ele pôde agora fazer tudo isso através do poder do evangelho. Que sabe, você está nessa situação. Que sabe, você está dormindo num quartinho nos fundos da tua casa. Apesar da tua casa ser luxuosa, você está relegado ao segundo plano. Você está escondido, que sabe, mas Deus quer mudar a tua vida através do evangelho, através do poder do evangelho. Quando o Davi chega na frente de Samuel, um jovem simples, sem parecer, sem formosura, sem aparência, e Deus disse, Davi, ou melhor, Samuel, pode ungir esse moço, porque está diante de ti o rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi foi o maior rei de Israel, apesar da sua aparência frágil, aparência duvidosa, foi o melhor rei de Israel. E eu digo para você, meu amigo, que você está perdendo muitas bênçãos, por acreditar que o evangelho é tão simples. Mas eu te digo nesta oportunidade, pelas ondas desta emissora, que este evangelho simples foi o evangelho que conseguiu me modificar. Esse evangelho que eu zombei, critiquei, né, porque eu criticava a minha esposa quando se converteu o evangelho, e eu criticava a minha esposa porque eu não conhecia o evangelho. Esse evangelho mudou a minha vida. E eu tinha razão o profeta Isaías, quando disse, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor que está desnudado, eu disse no programa passado, para todas as pessoas, para todas as nações, até os confins da terra. E Ele está desnudado para te abençoar. E eu te digo que tu não vais ser abençoado por outro evangelho. Porque Paulo, quando ele estava pregando, ele disse, Se olha, se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja anátema, seja maldição. Evangelho de Cristo é o único evangelho que tem condições de mudar este país, mudar esta cidade, mudar esta nação. O evangelho de Cristo, simples, porque Jesus, ele é filho de um carpinteiro, mas eu estava meditando que esse carpinteiro ensinou tanto, tanto o seu filho, que ele ensinou a pegar um homem como eu, cheio de defeito e lapidar, transformar, regenerar, através do poder do evangelho. Meus irmãos, no versículo de número 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Este evangelho tem condições de curar o câncer. Este evangelho tem condições de curar a doença dos nervos, a doença do coração. Este evangelho tem condições de reconciliar casais, porque muitas pessoas têm nos procurado e nós temos orado e Deus tem reconciliado casais que estavam na eminência da separação. Este evangelho que entra na casa do aflito, na casa do abatido, de desanimado, e transforma numa nova criatura. Por isso, meus irmãos, nós não nos cansamos de pregar o evangelho. Não nos cansamos de anunciar para as pessoas que existe uma maneira de você mudar a tua vida. E esta maneira não é através de palavras sofisticadas, não. Não é através de discursos formais. Não é através de discurso bonito que você vai mudar a tua vida. Porque Paulo, quando ensinava a igreja de Coríntios, ele disse, olha, eu não fui ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabedoria humana, que muitas vezes serve para encher livros. Sabedoria humana, que serve para dar discursos bonito, cheio de pompa, cheio de formalismo gramatical. Mas sabedoria humana, que não tem condições de penetrar na alma do ser humano. E Deus, através do evangelho, ele penetra na divisão da alma. Por isso que o escritor aos hebreus, ele disse, a palavra do Senhor é uma palavra mais penetrante do que a espada única de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Por que? Por que que essa palavra tem poder? Porque eu já tenho pregado para muitas pessoas que estavam na via de tirar a sua própria vida. Ali na cidade de Sobradinho, preguei para um jovem que estava pronto para tomar veneno de fumo, veneno de desbroto de fumo. E através do poder do evangelho, Deus mudou aquela vida. Pessoas que muitas vezes vão se enforcar. Eu me lembro que uma certa oportunidade estava pregando na cidade de Cruz Alta e Deus me dirige a um homem. E Deus me coloca dentro da Kombi daquele homem. E eu disse para ele, Deus me trouxe aqui porque ele te ama. Deus me trouxe aqui porque ele te ama. E eu disse para ele, você tentou tirar a sua vida. E quando eu disse isso, ele começou a chorar. E disse, pastor, e meteu a mão embaixo do banco e me tirou uma corda e disse, eu entrei duas vezes no mato para me enforcar. Não tive coragem, não tive coragem. Eu disse, não é que você não teve coragem. É que Deus não deixou, porque ele te ama e quer mudar a tua vida. E aquele homem hoje é um pastor da igreja. Hoje ele é um pastor da igreja. Deus não permitiu que ele tirasse a sua própria vida. Será que eu? Será que são palavras minhas? Não. É o poder miraculoso do evangelho. Que muitas vezes, Jesus é humilhado, desprezado, criticado, zombado. Mas ele, mesmo assim, ele te ama. E nós queremos orar ao teu favor. Soberano Deus e Pai. No nome de Jesus, nós oramos pelo nosso amigo, pela nossa amiga, que nesse momento está chorando na sua casa. Estenda a tua mão, santa, e abençoa essa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém. Volte-nos a sintonizar o próximo programa, Querendo Deus. Até lá. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.